Bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui para o nosso canal. Se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa um comentário e um joinha para fortalecer, gente. Iniciando aqui, né, gente, um novo dia, né? Um dia de domingo lindo, porque hoje é o dia das mães, né, gente? Os dias das mães. Que Deus abençoe cada mamãe do nosso Brasil, do mundo inteiro, né? Que Deus cubra de bênçãos, né, o nosso dia hoje, nosso dia das mães. Dia das mães é todos os dias, né, como eu falei no vídeo anterior. Mas hoje é um dia especial, né? É um dia que reservaram especialmente para nós, porque somos especiais, né, meu povo? Então, minha gente, começando esse dia, Deus já nos deu um grande presente hoje, que a gente amanheceu o dia com muita chuva, graças a Deus, né? Então, é isso. Vamos iniciar aqui o nosso videozinho, né? Eu tenho orgulho de dizer que é minha, a mais bela minha rainha, melhor colo que existe na vida. Feliz dia das mães, Lírio. Obrigado. Ai, Lírio, feliz dia das mães para nós, né, Lírio? Obrigada, obrigada, obrigada. Que Deus abençoe, né, Lírio? Com muito salto, né, Lírio? E para você também, que é mãe. Obrigada, Lírio. Ai, minha gente. Todas as mães, é, é, como é que diz, feliz dia da mãe para todas. Para todas, é. Todos que estão assistindo nós, né? É verdade, Lírio. E o presente, Lírio. Um desejo para todas. Abraço. Abraço. Abraço, abriu o presente, Lírio, para se ele gostou. Deixa eu girar aqui a câmera, minha gente. E aí, Lírio? Já facilitei para a Lírio. Foi, Lírio? Tirei o plástico, gente, para sentir o aroma, né? Olha lindo. Eita, Lírio. Olha, que maravilha. Agora a Lírio vai dizer se ela gostou ou não. Cheiroso, Lírio? Que bom. Gostei do cheiro. Adorei. Eita, Lírio. Pois é, minha gente. Tem um presente melhor do que esse, né, gente? É. E hoje de manhã, a Lu também já recebeu o dela, né? Deixa eu pegar para mostrar para o pessoal. Esse aí foi o de Lírio, esse aí foi o Lu e o Gordinho que deu para Lírio, né, Lírio? É. O Gordinho está ali no telefone, mas esse presente foi meu e do Gordinho, tá, Lírio? E esse aqui, ó, foi o que os meninos me deram, né? Aqui, ó. Foi o presentinho de Rai e de U. Foi, Rai. Obrigada. Meu Deus, grandão, minha gente. Tá vendo, minha gente? Família linda, né, gente? É a minha. E tem mais presente, minha gente, olha. Acabamos de ganhar mais presentinho, ó. De Samara. Foi Samara? Samara deu aqui, minha gente, ó. Essa aqui é de... É a minha? Não, essa aqui é a de Lírio. Essa aqui é a de Lírio. E essa aqui é a minha. Olha a Lírio. Eu adorei, pessoal. Eu adoro essa chiquinha para tomar café. E ontem ela fez esse buquê aqui, ó. Olha o buquê que ela fez para mim, minha gente. E uma cartinha. Obrigada, Samara. Obrigada, Samy. Obrigada. Obrigada, Samy. Você merece, meu amor. Essa Samara, minha gente. Olha aí, gente. Hum, florata red. Eu não vou nem experimentar. Porque eu já experimentei. Eu amo, gente. Adoro. É, eu não vou experimentar não, gente. Porque eu estou fazendo um almoço, né? Para não ficar com gosto de perfume, né? Esse aqui foi Raio que me deu, né? Fora o almoço, né? Que eles compraram todos os ingredientes para a gente fazer, né, gente? Nosso almoço de hoje. E estamos aí, gente. E hoje, iniciando aqui o nosso vídeo. Fazendo o almoço do Dia das Mães. Aí, minha gente. Como eu estava dizendo a vocês, né? Porque o gordinho estava ali no telefone. E me chamou para conversar com a conhecida dele. Aí, agora eu estou voltando aqui falando com vocês. Aí, os meninos. Mãe, essa era o que? De presente. Porque eu não quero nada. Não quero nada. O que importa é que todo mundo está com saúde. Não tem dia das mães melhores do que ver sua mãe com saúde. Que você esteja com saúde. Seus filhos com saúde. Sua família com saúde. Não tem coisa melhor, né, gente? Aí, eu disse. Aí, eles foram. Compraram o perfume. Tá bom, né? Né? E, se a mãe, então, a gente vai comprar os ingredientes. A senhora vai fazer uma lasanha bem gostosa. Daquele jeito que a senhora faz. Para a gente. Então, tá certo. Vamos comprar? Aí, compraram os ingredientes. Aí, estou aqui, minha gente, pegada. Fazendo uma lasanha. E um arrozinho. Um arrozinho de forno. Umas coisinhas simples, né, gente? Mas, que vai ficar bem gostoso. Isso eu garanto, minha gente. Tudo feito com amor. A gente dando aquele toque especial de amor e de mãe. Fica mais gostoso ainda, né? Pois é, meu povo. Pois é, isso aí. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu já estou aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O andamento, né? Da minha lasanha. Ai, já fez aqui, ó. O molho branco, gente, ó. Ficou até uma peliculazinha em cima. Que já faz um tempinho que está aqui. Aí, esse molho branco, gente. É igual o que eu tenho aí no canal, já. Eu não gravei para vocês. Porque já está quase na hora de estar pronta, né? Hoje a gente se atrasou um pouquinho. Porque eu fui na cidade hoje. Com eles comprar, né? Os ingredientes. Aí, esse aqui é aquele molho branco tradicional, né? Que eu fiz aqui no canal, já. Só que eu só coloquei diferente aqui. Uma bandejinha de queijo prato. Aí, fica a gosto de vocês. Você pode colocar mussarela, né? Queijo parmesão. Coloquei queijo prato, né? E aqui está o nosso molho, né? Estou usando aqui um quilo de carne moída, ó. Está aqui nosso molho, ó. Delicioso. Gosto de colocar bastante molho assim, gente. Até usei um quilo de carne moída. Três pacotes de... De... De molho de tomate, né? Molho bolonhesa. Aí, está aqui. Já está pronto, ó. Já vou desligar agora. Já está prontinho. E agora a gente vai montar a nossa lasanha, né? Vamos montar agora para daqui a pouco estar pronto para nós se deliciar. Tá bom? Pronto, minha gente. Já está tudo prontinho aqui, ó. Olha o nosso molho, gente. Olha só. Tem pessoas que gostam de fazer a carne separada, né? Eu gosto de rejar assim, minha gente. Com molho, ó. Está vendo? Já dentro do molho, né? Esse aqui é o nosso molho branco, ó. Olha como ficou cremoso. Delicioso. Assim, eu poderia fazer também a carne refogadinha e colocar a carne e o molho por cima. Mas dá no mesmo, né, gente? É dois trabalhos, né? Aqui eu já faço o molho. Já. Eu gosto de fazer bastante molho. Porque lasanha, minha gente, quanto mais ela fica molinha e molhadinha, mais deliciosa ela fica, né? Eu coloco bastante molho aqui embaixo, ó. Eu coloco logo uma camada de molho bem generosa aqui. Embaixo. Cada um tem seu jeito de fazer sua lasanha, né? Eu faço desse jeito, minha gente. E o pessoal aqui de casa adora, viu? Fica bom, né, Raí? Uhum. Fica delicioso. Aí aqui eu vou colocar a primeira camadinha do macarrão. Eu já uso esse macarrão, gente. Comprei quatro pacotinhos, ó. Porque a lasanha é grande, que é muita gente. Aí eu já uso esse aqui, que é mais rápido, né? O outro tem que dar uma pré-cozida nele e tal. Esse aqui, né? Esse aqui já vai direto assim na forma. Não tem trabalho nenhum, gente. Já é direitinho assim, ó, na forma. É porque aqui tá assim, é o molho desse. A mesa, ela fica meio de lado. Aí aqui vamos agora com mais uma camadinha de molho com mais carne agora assim, ó. Aí já coloco também o dueto dentro, né? Que é o milho e a ervilha. Já coloco tudo junto, gente. Não dá trabalhinho. Porque vai pra boca de todo jeito, né? Não tem que tá... Né? Com muito pernaia aqui. Primeiro eu vou colocar uma camada de presunto, né? Presunto. Uma camadinha de presunto aqui, minha gente. O Antônio foi pra casa da avó dele, mas já ele chega, né? Acho que ele ia chegar só de tarta agora, né, Raí? O presunto é bem bonzinho de tirar. Agora a mussarela, ela fica agarradinha, né? É porque é mais molhadinha. É, e eles cortam mais fininho também. Aqui, minha gente. Agora vamos lá pra mais uma aqui de... Mais uma, né, de... Macarrão. Mais molho. O molho é assim mesmo, bem aguado. Eu gosto de colocar bastante molho mesmo. Quanto mais molho, mais macia fica. Porque, minha gente, quando pode ser assim... Nossa, se é molhuda, fica. Tá muito aguado o molho, tá muito fino. Não, minha gente. Quando ele tá pronto, o macarrão, ele solta um... Digamos que um caldo grosso, né, Raí? O macarrão, ele solta um caldo grosso. Aí ele engrossa o molho. Não precisa você colocar molho grosso, não. Porque o macarrão, ele solta. Aí vamos colocar aqui, ó. Uma camadinha de molho branco. Hum, que delícia. Que delícia, hein, meu povo? Só o cheiro eu tô dando vontade de comê-lo. Tá? E Lili tá ali cortando um peito de frango pra gente fazer um arroz de forno. Né? Oxê. Um arroz de forno bem caprichadinho, né, Lili? É. Deixa eu pegar uma colher pra dar uma espalhadinha aqui. Lili, né? Hum, né? Uma espalhadinha aqui, ó. Com a espátula. Aqui o molho branco é grossinho, aí ele não espalha bem. Você usa o molho branco todinho e não espalha. É. Aí aqui vamos de novo com o nosso macarrão. Eu vou colocar só, acho que, duas camadas de queijo, porque vai ficar um queijuoso, né, Raí? Uhum. E o queijo tem que dar também pro arroz. Vamos lá. Mas vai dar, porque a gente comprou os queijinhos mais. Esse macarrão, ele começa a levantar as beiradinhas, mas quando você coloca o molho em cima, aí ele volta. Todinho. Esse molho, assim, ó, ele tá bem fininho, tá bem mole, mas o macarrão, ele chupa todinho, minha gente. Nem parece que esse molho, você aí colocar esse molho, vai ficar assim. Porque quanto mais o molho ficar aguadinho, mais a lasanha fica fofinha, né, Raí? É porque o molho, ele cozinha o macarrão. É, ele cozinha o macarrão. E você pensa que o molho vai ficar aquilo mole, não fica não, porque o macarrão chupa ele todinho. Aí você coloca o molho muito grosso, o macarrão não... Olha como é, ele se corta muito fininho, tá vendo? Aí é mais trabalhoso pra tirar. Então é porque é assim. E ainda bem que tá saindo, né? Porque tem uns que dá cebola, não sai não. Mas tá saindo direitinho. Que noção. O bicho, quando pega... É. Tava contado de comer lasanha. Fazia tempo que eu comi... Eu recomei lasanha naquele dia que eu fui aqui no canal, não sei lá. Foi. Tem uma lasanha econômica, minha gente, aqui no canal também, que ela é super gostosa. E não é tão caro. Não, e não fica tão caro, né? Porque a mussarela tá muito cara, agora eu fui lasanha, viu? Tá muito caro de verdade. Vou colocar outra camada aqui desse molho. Né? Bem generosa. Pronto, vou deixar esse restinho aí com o arroz. Carne direta também, Ju. Eu tenho que modificar um pouquinho, né? Pra não ficar somente na carne, na carne direta. Tá muito caro. Mais, mais molhinho. Uma carne chegando desse, né? Uhum. Quando bata o molho aqui. É porque ele chupa todinho, olha, com o caldo. Agora vamos colocar mais presunto. Lasanha só com presunto, viu? Presunto dá um sabor diferencial, né, Rai? Uhum. Puxa aqui, ó. Que ficou... Ficou pra dentro, não foi? Uhum. Ó, quando a gente aperta, o molhinho chega e tá, ó. Ó, gente. É, tá bem suculento. Que delícia, hein? Gostou passando a frase pra eu falar. Hum? Bem suculenta. Bem suculenta. Mais molho, né? Esse molho aí vai usar todinho, hum? Todinho, todinho. Tá uma comanda bem generosa. Por isso que eu gosto de... É. Por isso que eu gosto de fazer bem muito molho. Porque, ó, usa um quilo de carne moída. É, eu sei. É mais... Usa um quilo de carne moída e três sachezinhos... De molho de tomate e bolonhesa. Ou então, um pacotão daquele de um quilo, né? Agora vamos para mais uma camarinha de queijo, né? Um molho branco eu não vou colocar mais, não. Vou deixar aquele pouquinho pra colocar no arroz. Nosso arrozinho de forno também fica bem gostoso, né? Você vai botar o queijo em cima pra gratinar ou não? É, um pouquinho. Acho que vai dar, né? Tem muito queijo aí, né? Tem muito queijo aqui ainda. Porque quando bota muito queijo na minha lasanha fica muito enjoosa, né, gente? É, bota uma vaga aí, né? Fica muito enjooso. Olha aqui a minha luta. Vai ficar um lasanhão, hein, Raí? Vai. Mas é assim mesmo, gente. Deu certinho. Foi, deu certinho, ok? Assim, a gente tava... Teve uma vez que você comprou. Sobrou, né? Sobrou um pacotinho. Mas hoje, como minha tia vem pra cá, meia e seu chovendo, eu digo, meu Deus, ela não vai vir de novo. Porque já doido de mim aquelas que já vêm, mas meia e seu chovendo. Mas, graças a Deus, deu uma paradinha pra ela vir, né? Eu digo, vou fazer uma lasanha lá do tamanho família. Pra todo mundo comer bem, né? E não sobrar. Olha aí. Só que Raí gosta de quando sobra, né, Raí? É. Olha aí, minha gente, que lasanhão, hein? Que Deus. Sobrou somente quatro macarrãozinhos, Raí. Da outra vez sobrou um pacote e meio. Foi. Firmenudo, foi? Uhum. Que foi a lasanha econômica. É. Só quando... Olha, a gente dá uma apertadinha assim, minha gente, ó. Pra ela ficar bem apertadinha quando você for cortar. Não ficar com um ar, ó. Dá uma apertadinha. Pra ela aderir bem ao molho, né? Aí agora a gente vai colocar mais esse restinho. Quer deixar esse presunto colocado no arroz? É melhor. Melhor, né? Vou colocar só a camadinha de queijo aqui pra gratinar. Não é melhor se eu botar assim, não? Um pezinho, Raí? É. Assim, Raí? É. Vai dar pro arroz? Dá. Dá. Não precisa de colocar muito também no arroz, né? Só pra gratinar isso. É, só pra dar uma gratinadazinha. A gente, qualquer coisa, a gente coloca, sabe o que no arroz pra gratinar? O molho branco. Ah, ele tem queijo também. É, o molho branco também tem queijo. Ah, é? Acho que eu vou botar o queijo tudo é aqui mesmo, o restinho. É, bota tudo aí, né? E eu boto o molho branco em cima. E bota aqui no meio? Uhum. Olha só, gente, que maravilha, hein? Uhum. Não é? Menino. 205 quilos, minha gente, ou mais. Olha? Que delícia, hein? Aí, gente, eu nem vou cobrir com papel alumínio nem nada. Eu vou botar lá só pra gratinar e vou deixar lá no forno. Depois eu vou, eu sendo foco. Eu vou agora, eu vou aprontar nosso arroz. Vou botar pra cozinhar ainda o arroz. Pra poder a gente... Aí, enquanto ele vai ficar lá, o macarrão, ó, vai só inchar aqui dentro com o molho. Daqui a pouco a gente pode baixar aqui pra vocês, tá, gente? Prontinho, minha gente. Agora eu vou montar aqui nosso arroz. Eita, que panelada de arroz, viu? Montar aqui o nosso arrozinho de forno, né? Bem simplesinho, gente. Bem rapidinho. Só pra dar um... Um chã, né? Botar aqui, ó, na camada de baixo. Arroz bem temperadinho. Com alho, cebola. Né, Liru? É. Liru que deu a ideia, viu, minha gente? A gente nem ia fazer. Eu nem comprei o ingrediente pra fazer o arroz de forno. Mas ele disse, tem um peito de frango ali, vamos fazer o arroz e tal. Ali, bora, Leirinho. Fazer o arrozinho, né, Leirinho? Aí, gente, eu peguei o peito de frango, desfiei, né? E juntei no molho branco, que raizinho. Aqui, ó. Que delícia, hein? Olha. Juntei aqui no molho branco. Molho, hein, gente. Tá, filho? Não. Coloquei aqui, ó. Deveu uma colher aí, Liru. Pra eu dar uma espalhadinha nesse molde. Titia já chegou, já tá ali, ó. Oi, titia. Oi, titia. Oi. Já se abracei, já se cheiremo. Já matou a saudade. É verdade, né? E apoio. Tem coisa melhor? Não tem, minha gente. Mas não, passou. Coisa melhor do que isto. Agora vamos colocar outra. Deixa eu colocar uma. Muito bem, a gente tá com saúde, né? Vou colocar esse presuntinho. Vamos saber esse pedaço. O presuntinho ficou da lasanha. Tá assim, partidinha. E foi pouco também? Foi pouco. Mas não tem problema, né? Pouquinho de bota já dá o sabão. Porque eu não ia fazer não, minha gente. Tava de forno, não. Foi ele que deu a ideia, né? Mas já tem o queijo mesmo. Aí, já tem queijo aqui dentro também. Do molho. Queijo prato. Vai ficar delícia. Aí. Né? Agora vamos colocar aqui mais arroz. A lasanha já tá no forno. Pena que a tia Lu não gosta de lasanha. Gosta não, tia? Gosta. Eu nem gosto de lasanha. É difícil. É que ela não gosta muito, não. O que é que eu como, ele não... Ele como, ele não dá muito valor, não. Nada que tem carne moída, peito de frango espiado, ele não... É bem enxergado, não. Aqui você tá faltando, sabe o quê? Hum. Purê de batata. Uhum. Né? Purê de batata com o quê? Com requeijão. Purê de batata com requeijão. Bita ali. Se abraçando mais, Raí. Já tô aqui, Raí. Agora me agita aqui o restante. O restante aqui do nosso molho. Cadê a dívida? Na casa da rodinha. Pra almoçar com ela. Até a pouco é cheio. Aí eu vou colocar o restinho do molho aqui, ó. E botar lá no forno. Pra nós daqui a pouco saborear, né? Isso aqui é só pra dar um... Esquentuzinho no forno, né? Não, uma gratinada, né? Acho que gratinada não vai gratinar não, né? Porque... Não tem queijo pra prazer. Não tem queijo também, hein? É só pra dar uma esquentada mesmo, sabe? Pra que a lasanha fica boa, pra ele não ficar frio, né? Enquanto a lasanha fica pronta... Aí ele fica lá no forno. Fazendo companhia. A lasanha. Você pode botar agora, mano? Olha aí, minha gente. Que delícia de arroz, olha. Tá vendo aí? Pode botar agora junto com o arroz. Vou colocar agora lá. Olha. Delícia. Daqui a pouco a gente volta mostrando pra vocês aqui a nossa delícia. Olha aí, gente. Já ficou prontinha aqui nessa lasanha. Olha só, gente. Como ela fica macia, olha. Olha que delícia. Partei aqui pra vocês verem. Como ficou saborosa, gente. A gente vai almoçar agora com essa delícia, né? Vamos ver aqui como ficou. Pessoal tá ali, gente, conversando. Vocês não olham, que o povo aqui gosta de conversar, viu? Olha, minha gente. Olha que lasanha, gente. Deliciosa. Que delícia, hein? Olha só. E o arroz. Deixa eu pegar uma colher do arroz. Olha aqui, gente, o arroz. Colocar aqui agora do lado pra vocês verem como ficou. Nosso arroz. É bem cremoso, gente. Ó. Que delícia. De arroz. Hum. Olha só, gente. Que maravilha. Agora vamos chamar o pessoal pra gente passar pra dentro, né, gente? Nosso almocinho aqui, Vida e As Mães. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? E vamos almoçar. E aí, Kel? Bora, Tontão. Você tá na mesa, Tontão, pra nós almoçar, Tontão. Kekel, bom dia, Kekel. Opa, bom dia pra vocês aí que eu estou chegando agora. Na hora do almoço. Feliz dia das mães, né, Kekel? Feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil. É. Que tá escutando o nosso vídeo. Muita gente tá escutando o nosso vídeo aqui. Muito bom dia pras mães, né? É. Hoje é o dia da mãe. Hoje é um dia abençoado. Que é o dia da mãe. Tamo aqui, nosso almocinho aqui, ó. Olha aí, nosso arrozinho. Nossa, cadê pra mim chamar? Nossa lasanhazinha ali. Todo mundo aqui. Oi, Bi. Oi. Tia Ana já tá ali também se vindo. Lírio também já tá. Tão por aqui, pessoal. Tão por aqui, pessoal. Olha, ela está toda. É, é verdade. É, é verdade. Tchau, tchau, tchau. Right on the line, oh Losing ain't no use, the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look away so you won't see Cause the pain is in my eyes Feels like I could break at any moment And shatter your insides If you pee my mind Call me all night long Try to give you hints, they're not hard to see Right on the line, oh Losing ain't no use, the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie to you I would rather lie I would rather lie to you I would rather lie to you If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I would rather lie to you I would rather lie to you I don't wanna fight with you I would rather lie to you Call me all night long Try to give you hints, they're not hard to see Right on the line, oh Losing ain't no use, the last thing Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah If I'm honest, I'll just make you cry Olha aí, minha gente, mas tá gostoso Não tá, Kekéu? Tá bom, Kekéu? Tá bom, tá, tá bom Ele não pode nem falar Tá bom, tá bom Já se queimou, minha gente Já me queimei a boca já? Tá bom, Tontão Mas tá bom, gostou do arroz Aprovou, Tontão Tá? Gostou, Raí? O pessoal, minha gente, estão tudo lá fora Samara, o Gordinho e o Edio Que no corpo da mesa E eles estão assistindo o filme Aí foram lá Olha, a lasanha já foi quase Quase toda embora É pra comer tudo mesmo Olha, um arrozinho Primeiro eu vou comer a lasanha Depois eu como um arrozinho, né? E aí, Tia Lu? Aprovou, Tia Lu? Tá boa? E aí, Bi? Tá delícia Pois é, minha gente Vamos almoçar por aqui E depois a gente conversa mais com vocês Comer o tanto que ficou sonso Como é que é? Como é que é? Ou é a chuva agora? Como é que vai pra casa? Tá chovendo, ó Deus tá abençoando aí Olha, minha gente Começa a chover Vamos pra nós Pra nossas arrozinho Crescer E botar os botinhos, né? É Tem que ter uma chuvinha E Deus mandou Na hora certa Deus tua manda Na hora certa É, Kiel Eu sabia que choveu agora de tarde também Tava bem preparado Né, Kiel? Só de boa, né? É isso aí, pessoal Nós estamos por aqui Só de boa, né, Kiel? Olha o meu jeito Que chuvinha boa Eita, minha gente Pois é, meu povo Esse foi mais um videozinho Nosso pra vocês Espero que vocês tenham gostado, né? Mais um videozinho Nosso dia a dia Nosso dia das mães Nosso almocinho Dia das mães Espero que vocês tenham gostado Né? Até o próximo vídeo Vou aqui até pra Lírio Dar um tchau pra vocês Cadê, Lírio? Ficou aqui comigo Fiquei sentada agora Achei, Lírio Ficou sonso ou foi, Lírio? Fiquei cansada Agora me sentei aqui Tô olhando os outros trabalhos E a visita veio A Raus Prata É, né? Tem que dar um joguinho, né? Vou comer Tchau, Lírio Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Deus quiser Tchau, tia Lu Tchau, pessoal Bom final de semana pra vocês Tchau, bebim Tchau Tchau, meu povo Até amanhã tem mais, hein? Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau